Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Tati aqui de Elegance Costuras e eu queria compartilhar com vocês uma ideia que a gente elaborou hoje a pedido de uma assessora. Ela vai ter uma noiva que vai casar, mesmo em meio a pandemia, gente, algumas noivas não estão conseguindo adiar os casamentos, estão seguindo com o cronograma. A maioria das noivas que eu tenho atendido, algumas conseguiram adiar mais pra frente, mas no civil elas não estão conseguindo. Então no civil vai haver a cerimônia e o casamento religioso, a festa, vai ser depois. Esse foi um pedido de uma assessora, a noiva dela vai casar no civil e ela quer usar a proteção pra esse casamento no civil. E aí a gente criou essa máscara pra noiva, ela tá no off. Lógico, né gente, que a gente aqui não fez a máscara igual com a renda do vestido. Foi uma sugestão dentro do que a gente tinha aqui. Ela é um off, então a gente fez ela de uma forma delicada. Pra noiva, um modelo ninja, os outros modelos não dá pra fazer. Por quê? Porque aqui a gente tem três tecidos. A gente tem o forro, tem o tecido de fora e tem a renda. Então ela fica muito grossa e pesada. Então a opção é essa quadradinha tradicional aqui, que ela abre. Ela vai abrir, ela abre aqui embaixo também, gente. A primeira a gente só fez um teste, ela tá prendida aqui, ó. Ó o detalhe. A renda prendeu ela aqui na parte de baixo, então a gente precisa soltar. Foi mais um teste mesmo pra gente ver em efeito. Então, tô mostrando pra vocês, pra vocês verem o que vocês acham, de sugestão. Tati, se de repente eu quiser. Se você... Eu tô de máscara, tá gente? Se de repente vocês quiserem a máscara. Você faz, Tati? Se a noiva, de repente, comprou o vestido, tem uma barra grande de sobra, é legal eu usar essa renda pra fazer o... Gente, a máscara não tem jeito. Aqui fica tudo... O cabelo aqui, a vida como ela é. E aí, dá pra usar a sobra dessa barra pra fazer. Se a noiva fala, não, Tati, não faço questão de combinar. É importante só o tom do vestido. Se branco, uma máscara branca. Se off, uma máscara off-white. Tá bom? Essa foi um pedido mesmo de uma assessora. Ela solicitou pra gente. E a gente acabou de fazer. Pra gente testar mesmo. As meninas até fizeram um roletezinho aqui. Não usaram o elástico. Pra gente fazer um teste, pra ver como funciona. Então, de repente, se você é noiva e não conseguiu adiar o seu casamento non-civil, é muito provável que você tenha que usar a máscara de proteção. Pra você, pro noivo. E aí, pelo menos nas fotos, pra você sair com a máscara que ordem com o vestido direitinho. Tá bom, meninas? Então, espero que vocês gostem. Comenta aí o que vocês acharam. Qual a sugestão. Às vezes, vocês têm uma sugestão aí a mais pra dar pra gente. E a gente fica aqui dispostos a ouvir a sugestão de vocês. Então, essa aqui foi uma solicitação mesmo. De uma assessora que a gente fez hoje com todo amor e carinho. E vamos ver, né? Vamos nos adaptando aí em meio a essa loucura. E logo, logo, esperamos que tudo esteja ao normal. Tá bom? Beijinho pra vocês. Tchau!